Zuman's Play Que perigoso Opa! Eu que bati Outra coisa na lagoinha Dá um medo da PMJ Esse cara é agressivo Acho que é muito reto, já vamos entrar aqui de novo Ixi Ai rapaz Dá um reforço Opa! Chamaram o reforço já Putz, esqueci disso Tinha um monte de PMJ Eita, olha o outro Eita, aqui não pode Uma hora dessa Aê Agora foi outro cara que tropeou o Rokan Agora o outro cara tinha nada a pensar Não sobrou um Rokan Vixe rapazada O Rokanzinho Já vai seco ali Opa! Morou! Não foi muito não, mas tá bom Os policiais vindo tudo atrás O bagulho tá ficando perigoso É, mas... O bagulho tá ficando complicado pro nosso lado né rapaziada Putz cara Embora que é fogo, tem que correr Falta o PM ali Não sei se tá atrás de nós Tá uma Rokan né É É Ó o cara empinando ali Opa! É, deu bom, deu bom Já era hein Aqui os caras vão ver nós, certeza Fiquei meio óbvio Não tem ninguém atrás não Deu bom já, fugiu Ih, é full, é full Tibirabirum Não, nada a ver irmão Ah, já tem atrás aí o PM Olha aí ó Nossa, eu nem vi mano Bicho pirulê Já, tá em cima já Ainda bem que você falou Ainda bem que você falou Olha o PM aqui Tá doido Do nada vem um monte né Que isso Pai O PMRJ já vai reto aqui A outra já vai reto também Para aí Brasão, para aí Não! Para aí Brasão, para aí Para aí Brasão, para aí Para aí, para aí Ó o Rokan Ó o Rokan tá arrumando uma moto ali ó Eita Cuidado aí os PM aí Ó o PM SP na esquerda Os cara tava vindo atrás aí ó O PMRJ tá aqui Vai passar um aqui agora eu acho Não A hoje não Aqui é reto hein Perigoso hein Ela tava pra trás, tá de boa Acho que tem Rokan já tá Você tá falando sério? Rokan? Tô vendo não Tem, tem Olha o traízer da aba até Achei que ele é um pouquinho reto Simbora pra aqui Ó o Rokan Ó o Rokan O Rokan já foi cheio ou não? Não, tá perdido mesmo Rokan não Ele tá fechando pô Será? Mas fechando a rua? É, aqui é moto né? Não deu difícil pra fechar O importante é que ele ativa Ó o Rokan vindo aí ó Ih, derrubou Rapaz Ó o Rokan Eita Espera aí Rokan Vai bater em mim não Eita Eita Tá chovando Rokan aqui velho Opa Duas 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 Batou Entrou seco Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora O outro vai reto aqui um pouco Foi muito nova Tá acumulando hein Tomar cuidado Não tentar desprecitar esse PM rápido senão Olha só o Rokan aqui velho É acumulando Nossa mano Ó Três Rokan Mais a PMI Jota O outro bateu com tudo aí É Simbora rapaziada Agora o Rokan vai reto aqui Riders on the Storm Os dois Ó a polícia passando aqui na esquerda Quebrou a moto do outro Quebrou? Caralho Vamos lá Vamos lá Ah Aqui ele tá andando de ré Ixi deu ruim Deu ruim Ixi dá bem que só tem uma Olha ele dando ré aí ó Ó quebrou aí pros Esse é o tal do Mula Tronhoca Ele tá indo atrás de ré Não tô nem vendo Cada um vai como pode né pô É mano Deve andar de ré com a moto quebrada Tem engraçado você tá poucas os caras sem querer É né mesmo Olha ó Tem um aqui né Opa Tá pra cá pô É outra pista É outra pista Ixi chave na cidade da rua Será que alguém vai cair aqui ó Será? Será? Mano tá muito manjado já eu acho Eita Olha ela tá explicando já Eita Tá cercado já Tá cercado do outro lado mano Esse cara é um gênio velho O miserável é um gênio Pô os cara tão esperto mano É Você é louco rapaziada Aqui pra quem acompanha o canal sabe que ali Que que eu ia fazendo Eu ia reto ali O outro PM já fechou do outro lado Mas sempre cai um né Como eu ia fazer É que é um gênio que eu ia cair Tem que levar Meu bigota Tem que levar Não tem que levar Você vai precisar Eu ia fazer Você vai ficar Eu ia fazer 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 o garoto vai reto vai rampar o que é isso? isso aqui é muito reto vou olhar só pra trás agora vai esquadinho aqui mas não dá ele é muito reto tá dando bom rapaz, tá dando bom vou tentar desprestar porque vai ficar muito pé sobrou um, não, sobrou dois aí aí tem dois, uma VTR tentar esconder algum beco aqui pra ver se o cara é reto não tem como acelerar rapaz, ela mata com a VTR vai devagar mesmo opa, tá ficando pouco, hein tá caiu aí sim boa ah, eles viram, mano esse cara tá ligeiro é que ali é um carro, né, mano achei que ele não ia pensar que eu tava ali ele passou ali um pra trás, foi esperto é, então só tem uma, só tem uma, Patrick simbora, simbora só um, só um só bair bair, pô, derrota, né pô, comprar pão ali gás 10 tá, um, é esperto ele tá olhando pra trás, pô, ele tá esperto caraca, rocando simbora, não vou apelar não porque, agora, bateu com tudo bateu com tudo aí sim, aí sim vambora enchi muita reta aqui, né aí, ó tamo aí, né é claro vamos ver se o Rokan cai aqui, ó ó, Rokan ai, bate, caiu quase ai, 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 calma, pessoal ai, minha perna, ai, minha perna, ai, minha perna ai, 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 porque eu fui querer dar fuga no, bato, dar um olé no Rokan, a outra VTR aproveitou e derrubou ai, acho que é de ar os caras foram bons, os caras foram bons, pô ai, 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 gente beijo, rapaz vem, vem, pô né, ô Patrick o cidadão, eu já vi, eu já vi seus vídeos de GoPro lá no YouTube te dando fuga, cidadão o cidadão, eu já vi, 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 já vi, eu já vi, 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 já Obrigado.